No Japão, a passagem de um tufão arranca a escultura da Ilha das Artes. Destaque internacional de Vitor Moraes. Uma escultura icônica foi levada pelo vento que varreu a ilha de Naoshima durante a passagem do tufão Lupit nessa segunda-feira. Um vídeo mostra a obra de arte voando do pier, caindo na costa e sendo arremessada diversas vezes pelas ondas. Segundo o jornal The Washington Post, a peça chamada de Yellow Pumpkin, abóbora amarela, já foi resgatada para a restauração. A escultura tem dois metros de altura e pouco mais de dois metros e meio de largura. O Lupit é um novo tufão a atingir a região sudoeste do Japão neste ano. Domingo à noite lhe provocou ventania e tempestades. Pesquisadores calculam que o vento poderia chegar a 120 km por hora. A Yellow Pumpkin é uma das mais reconhecidas obras de arte da ilha. Instalada em 94, se tornou uma atração da região conhecida como a Ilha da Arte do Japão. O território é famoso por sua arquitetura, museus modernos e esculturas em espaços públicos.